Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta, hoje trazendo mais um motorhome, hoje nós vamos trazer um motorhome micro-ônibus, se trata aí de um Volare W8, pessoal, é esse que vocês estão vendo aí na tela. Seja muito bem-vindo aqui no canal, a sua presença aí sempre é muito importante aqui para o canal, né? Você sempre participa, comenta aí, deixa seu like e compartilha aí o vídeo também com seus amigos no grupo do Atos, ajuda a gente aí, tá bom? Então, este é o veículo, realmente ele está bem bonito, aparentemente, pelas fotos, né? A pintura, a lataria, aí a gente consegue ver a lateral aí do veículo, tem um todo aí bem bacana na lateral, aí também janelas próprias aí para motorhome, neste micro-ônibus Volare W8. E é o detalhe do painel frontal do veículo, veículo, tudo também muito inteiro, bem cuidado, né? É um veículo aí com chassi ano 2000, pessoal, tá bom? Então, revisado aí, de mecânica, pronto para viajar, segundo o anunciante, tá bom? Veículo ano 2000, e ele está documentado aí para seis pessoas, seis pessoas podem viajar neste motorhome aí, equipado, prontinho aí para viagem, tá legal, pessoal? Então, seja muito bem-vindo! Já deixa aí nos comentários para a gente, se você gosta aí desse tipo de motorhome, micro-ônibus, né? Montado aí no chassi Volare W8, tá legal? Então, é um veículo aí, realmente, muito procurado aí por todos, né? O pessoal gosta bastante, agora tem muita gente montando motorhome aí em veículos micro-ônibus, principalmente esses Volare, B6, esse W8, e se não me engano ele é um pouco maior, né? Mas é um veículo aí muito interessante, né? Geralmente ele faz aí em torno de nove, oito quilômetros com o litro do diesel, então ele faz uma economia aí bem legal para as estradas. E aí, mais uma foto aí da lateral do veículo, né? Pode ver que eles tiraram as janelas originais do veículo, colocaram uma placa de ACM ali a princípio, né? E aí depois cortaram, fizeram as janelas para o motorhome onde eles queriam. Então, é um motorhome aí muito bacana, bem montadinho, motorhome aí prontinho para a viagem. E aí a atulha traseira, né? Tem bastante espaço nessa parte de trás do veículo. A gente já consegue ver aí a caixa de água lá de cima, né? Uma caixa de água bem grande também. Aí a caixa também do ar-condicionado, então o veículo está equipado com ar-condicionado. Tem um engate aí para você engatar em um reboque, alguma coisa, né? Que também é bem interessante, muito legal. E aí a porta de entrada, então, deste veículo. A gente já consegue ver essa parte aí de dentro do veículo. Tem uma TV aí, né? Se você está num camp, né? Se quiser assistir TV pelo lado de fora, aciona o todo. Pode ficar tranquilamente aí assistindo a sua TV numa boa, né, pessoal? Então, isso também é bem interessante, muito legal para os campistas. E aí a parte de dentro, motorhome aí por dentro, então, a cabine deste veículo. É uma cabine sempre muito bonita deste volare e, pelo que a gente consegue ver, muito inteirinha, muito bem cuidada. Toda inteirinha, ainda nada quebrado, né? Então, está muito bem cuidado este veículo. Tratando-se aí de um veículo ano 2000. Tá legal? Bancos aí também muito confortáveis. E aí já a parte de dentro, motorhome aí por dentro, a gente já consegue ver que tem micro-ondas, forno, fogãozinho, frigo bar, uma cozinha aí bem completa com depurador também. As pastilhas aí na parede da cozinha, que também fica muito legal e é bem prático de limpar. E a de net, um sofazão aí. Nessa imagem a gente consegue ver o corredor do veículo. Também é um veículo bem grande, bem espaçoso, né? A gente consegue ver. Tem muitos que montam aí e deixam o corredor bem apertadinho. Então, é bem complicado aí, pessoal. Bastante gente reclama, né? Do corredor, às vezes, muito apertado, mas, às vezes, não tem o que fazer. Mas esse aí, a princípio, o corredor ficou bem bacana para você transitar aí tranquilamente. E aí, detalhe do quarto. Então, o quarto bem amplo, bem espaçoso. Aí, o detalhe do ar-condicionado. Tem armários aéreos para você guardar suas coisas, suas roupas, roupa de cama. E também, janela aí na lateral, que também é bem legal para você apreciar a vista e também entrar aí uma brisa, né, pessoal? Isso é legal. E aí, também a TV no quarto. E aí, o detalhe do banheiro. Um vaso náutico aí, né? Com pedal. Não é um porta-pote. Tem janela aí nesse banheiro. Tem uma cuba também, uma piazinha ali, bem bacana, tá bom? E o valor, R$210 mil. O valor aí, o princípio, está dentro do que o pessoal está pedindo também, né? O valor aí está dentro dessa faixa de preço, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixem aí nos comentários o que você achou desse seu veículo, se você gostou. E se você quiser falar com o vendedor, eu vou deixar o contato dele aí. E lembrando a vocês sempre que a gente não tem vínculo nenhum com o proprietário, nem com o vendedor. A gente só está trazendo os veículos que estão disponíveis, mostrando aqui no canal. Para vocês aí, pessoal, sem custos, sem nada. A única coisa que a gente pede é que você deixe um comentário, deixe um like aí. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, fique com Deus. Grande abraço. Nós vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.